O ano de 2023 ainda não acabou e já temos três tênis aí, concorrendo a melhor custo-benefício do ano de 2023. Que merda, hein? Sabia não? São eles, Olímpicos Corre 3, Adidas Durango Speed e Fila Recer Cup. Qual desses três leva o prêmio? Fala corredores, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Cassimeiro e esse é o canal Corridinho da Saúde. Vídeo novo aqui, hoje nós iremos de comparativo, eu vou dar a minha opinião sobre esses três tênis, qual deles é o melhor custo-benefício e qual possivelmente vai ganhar. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos para o que interessa. Então vamos lá falar um pouco sobre os três tênis. O Drop. O Drop, como todo mundo sabe, é a diferença entre a parte da frente da intressona e a parte de trás. Então vai em questão de gosto do Fila Recer Cup e do Olímpicos Corre 3. É 8mm. Já do Adidas Durango é 10mm. Em questão de durabilidade. Durabilidade, na minha opinião, o melhor de todos ali é o Durango Speed. Ele é mais bem construído, ele tem mais borracha no solar. Depois, posteriormente, vem o Recer Cup e por último o Olímpicos Corre 3. Em questão de ventilação. O Olímpicos Corre 3, na minha opinião, ele é o melhor. Ele tem o Oxitec, que é muito mais respirado. Os outros dois é feito em mexe, por isso eles são mais bem construídos. Mas em questão de ventilação, o Olímpicos Corre 3, entre os outros dois, ele é melhor. Em questão também de amortecimento. O Adidas Durango, ele é bom. O Fila Recer Cup e o Corre 3, ele tem um amortecimento ótimo. Então, dos três ali, os dois, eles estão empatados ali. O Curve e o Corre 3. Em questão de peso. Em questão de peso, o Olímpicos Corre 3 é o melhor de todos. Ele tem 220 gramas no tamanho 40, o peso do Durango Speed, 245 gramas no tamanho 39 e o Recer Cup e 256 no tamanho 39. Já em questão de preço. Preço cheio, que é o preço de lançamento, mas muitos deles aí têm promoções. O Fila Recer Cup, hoje, eu achei em promoção de R$ 341,91. O seu preço cheio é R$ 449,90. O Adidas Durango é R$ 449,99 em promoção. O seu preço cheio é R$ 599,99. Já o Corre 3, em questão de promoção, ele só sai ainda R$ 449,99. E o seu preço cheio é R$ 499,99. Mas afinal, qual dos três é melhor? Para, 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 para! Para tudo aí! Todos os três são ótimos tênis, bem responsíveis. Mas, na minha opinião, ainda o Corre 3, por tudo que ele oferece, ele ainda é o melhor. Mas será que ele vai ganhar o melhor custo-benefício de 2023? Acredito que não, até porque o Fila Recer Cup também é um excelente tênis. E ele está com ótimas promoções em relação ao custo-benefício também. Ele está aí sensacional. Ele está com preço aí, basicamente, R$ 100,00 mais baixo do que o Corre 3. Então, acredito aí que o vencedor do ano de 2023 seja o Fila Recer Cup por tudo que ele oferece. Todos os três, como eu falei, são excelentes tênis, mas eu ainda prefiro o Corre 3. Mas quem vai vencer, na minha opinião, é o Recer Cup. Então, é isso, meus amigos e minhas amigas. Obrigado por terem chegado até aqui. Hoje eu dei a minha opinião. Se vocês não concordam, ou se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Vamos conversar. Muitíssimo obrigado por chegar até aqui. Qualquer dúvida, também coloque lá nos comentários. O vídeo saiu um pouco curto, mas eu queria ser o mais breve possível para poder dar a minha opinião. Muito obrigado, como eu falei. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.